E aí E aí e agora de novo agora vamos vamos puxar a partida aqui mano e vai prejudicar mano é porque a galera acha que é fortnite esse jogo aqui mano lembra muito mano esse jogo aqui é mil vezes melhor porque é um fortnite velho tem até nem comparação mano tem nem comparação velho esse aqui com um forte cartunizado né rapaz eu fico eu eu fico impressionado como que nesse lobby só tem carotário velho é um moleque é pensão é um moleque parece sofrer do bullying na escola por não fico eu fico eu fico preocupado cara tem que botar um psicólogo nesse moleque aí vai eu já até muito cara não gosto de ficar no lado aí aí eu gosto que eu fico escutando tudo e eu sou fofoqueira você tá ouvindo o som do inferno então não é isso Fabiana obrigado pelo like viu gente ó você não tá ouvindo você não tá ouvindo você não tá ouvindo tico wiki não muda não muda não porra não muda galera não tu não viu não tu disse que um dia desse a gente a gente cantou até um gospel aqui cara eu vi quando cai quando cai a turma quando cai a turma da deus e amor velho rola até gospel pô e aí mano moleque os moleque chegaram do free fire para cá meu irmão e joão o que o safado no nosso o meu bagulho ali o cara foi cheio de fome todo feliz aí o cara aparece na minha frente o que eu vou pegar minha caixa mano só dei aquele aquela puxada que ele ninguém opa 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 moleque mano já tô de boa eu tô de acaide anão branco viu já o bicho pega aqui o bicho eu tô de chute seria cara velho já eu troco eu troco a jupy por outra arma boa aí o jupy tem muita pelona aqui né velho é a mano tem uma venta estrava aqui também pera aí velho a gente pode ter alguém vindo de carro o ruim da venta estrava que ela não mata com um tiro né velho E aí e a caralho E aí subi 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 a caixa já usada né E aí e aí e aí e aí e aí eu peguei um e aí 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 Ah não! Gente, 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 gente! Vem cá! Tem um ali, ó! Levanta, Tuts! Tem um ali pra trás, Tuts! Isso, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Não, esse daí eu matei, tem um lá pra trás ali, ó! Então lá pra trás, presta atenção aí, gente! Caraca! Opa, opa, tem um aqui, ó! Tem um aqui, ó! Tá aqui, ele, ó! Tem um corno aqui! Nossa, velho! Salve, Nath! Salve, Mico, aí! Mano, o cara tava por aqui, velho, ele me derrubou. O Mateus, coleguinha dele, ele ficou... Ele ficou... Abri a live, meu bebê, de novo. Ô, peraí, velho, o que que é isso aqui? Uma mirazinha aqui, ó! Aí, agora tá melhor! Agora sim! Verter isso aqui! Ô, João da Manga, que gasto eu tava fazendo tão longe, bebê? Tem um cara ali, ó! Gente, vamos sair do gás, Tuts? Batei dois aqui, ó! Tá meia, tem novembro, que... Agora o gás é... Já tá pegando o boot, já só tá pegando o boot, hein, gente! Vem cá, João! Eita! João, pai, tá no meio, João, porra! Meu Deus, eu tô querendo matar o cara e o João, parecendo um pinguelo, passando no meio! Peraí, cara, pra que lado é o gás aqui, ó! Vocês marcaram! Sai, peraí, peraí, Fabiano! Se liga, hein! Bora lá, gente! Fala, Felipe Costa! Diego! Lá, lá! Tô aqui, Deseu, do lado da montanha, saindo do outro lado, tá do gargada B aqui, mano! Falou, falou, falou! Bora, bora! Start delivering airdrops! Cai aqui, né, gente, cair aqui, moiou o rolê! Ó a barra aqui, ó, quem que é o barra! Epa, bairra! Sai, João! Marquei, não sei se eu vi, ó! Não, tu fica no meio, parece um pinguelo! Me ferrou, cara, veio de cara pra mim aqui na água, tomou só na cara! O outro lá que vai atravessar a água, ó! Aonde, aonde? Tomei ele na bala! Marca, Tuts! Tem, tem, tem bala nele, tem, tem bala nele! Marquei, ó, mas vocês não tão de perto de mim, pô! Tô chegando aí! É pra te ajudar? Ixi, tem cara comigo aí! Tem água ou eu pego, relaxa! Tem cara aqui comigo, gente! Tem cara aqui comigo! Preciso, impido! Mesmo AI requeram tempo para secair! Morreu, deu d'água! Encara comigo! Encara comigo! Ei, eu tenho anvil! Vocês estão muito afastados! Se querem matar todo mundo ao mesmo tempo, não dá certo! Me machucou, gente! Eu vou te levar em algum lugar legal! Continua! Eu sou um pro! O cara me viu! O cara me viu! Me salva aí, seu mulher! Peraí, filhote! Marinho! É, me salva, né? Na hora de aprontar merda, foi sozinho, né? Ninguém te levou pra ir, né? Porque da merda, me salva, me salva! Ai, ai! Olha o cara lá, ó! Não tô vendo, não! Não tô na casa azul, gente! Bora, Tuts! Bora ficar junto, Tuts! Direita, direita! Aí, ó! Esquerdinha! Não, na casa! Tá funcionando comigo? Tá funcionando comigo? Ah, então tu morreu aqui mesmo, ó! Então, é aí mesmo, onde tem um carinha aí! Ele acabou de aparecer, pra você... Te deu o tiro, hein? Ou então tá a salvar, mano! Se eu conseguir, eu consegui! Se não conseguir, eu não consegui! Se não conseguir, eu não me deu! O que você tá, velho? Lá embaixo, tá vendo? Pensando, ó! Eu acho que não consegui! Ele mudou! Eu tô indo! Eu tô indo! O que? Que? Eu falei com mim! Eu acho que tem alguém de onde bem... Enfimou! Vem aqui! tu é doido é meu irmão o rio olha lá o cara ali ó e aí 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 a manacilha a ti gente ó E mata não, vem não, vem não Vem me matar não, viu Vem não Vem não, jogador de Free Fire Sai fora, jogador de Free Fire Porra Recarrega não, carrega não Ah não, não recarrega Ó, jogador de Free Fire me esculhambou, viu Alô, jogador de Free Fire KG557, valeu, valeu, bebê Tamo junto É assim, a gente vai se esculhambando E vai fazendo amizade Cara, faltou pouco, viu Faltou pouco pra me matar ele, velho Vocês tem que dar o que aí, senão não dá não É isso Ai, Zé da Manga Ai, Zé da Manga Vé, eu não acredito que vocês não deixem a aproximação de chat ligado, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito que vocês não deixem a aproximação de chat ligado, velho Eu não acredito que vocês não deixem a aproximação de chat ligado, velho Beto Santos, obrigado pela presença, vim meu príncipe, Alex Monteiro, Manuel Gomes, Newton Hum, talvez eu deveria aprender como jogar Se você precisa de ajuda, o que você tem que fazer é chamar meu nome Receba, dois Amigos, um tem bastante Murilo, obrigado por seguir, Murilo Fernando Oliveira, obrigado por estar assistindo, viu Meu príncipe Fora, Zé Duarte Zé da Manga Já escolhi, Zé da Manga Nossa, barrelina Ô gente, compara عت-me O que é isso? My nephew Mas oadic Nossa Nossa Tenta Quase é isso truthful Besteira. É. Joga 24 horas por dia, se vier. É. Obrigado pelo like. Tamo junto, MD Todd. Tamo junto, bebê. É nóis, viu? Ah, não, velho. Vocês saem loteando tudo. Tem um cara aqui, ó. Tem um Conan aqui com o nome. Tô indo no soco aqui, ó. Tô indo no soco, tô indo no soco. Já era. Matei no toco. Foi eu que matei, viu, bebê? Pra tu que não viu. Aham, aham. Achei que eu tinha matado. Não. Eu só vejo tuas nádegas. Se preocupe não, tô... Se preocupe não, pai tá aqui, viu? Vai tá aqui, viu? Minhas armas. Minhas armas. Se ele falar muito, se ele falar muito, ele apanha, ele dá uns gritos, umas gargalhadas aí, a mulher dele bate nele, menino. É verdade, né? É verdade, pô. É verdade. Ei, meu irmão, aqui em casa também, a mulher de ver, quando ela vem aqui de espalha, lá baixo. Quem é casado sabe, velho. Quem é casado sabe, velho. Ainda bem que eu tô sossegado, né? Tem um cara aqui, ó. Ah, não. Zé da manga me mata, não. Tem um cara aqui, ó. Vé, quem acha aí uma mira, velho, qualquer coisa, mano, aí. De mira aí, velho, porque eu tô... Pera aí que lança aqui pra mim. Um sem mira é muito ruim. Tem um cara aqui, ó. Tá meado, tá meado. Peguei o corno. Pera aí, pera aí. Mata não, mata não, João. Mata não, João. Mata não. Bora ver se ele vai querer ser brother. Ah, não dá banal. Eu ia ver se ele queria ser amigo. Opa, opa. Ah, tu não quer ser amigo não, né, fera? Toma aí, ó. Tá, tu não vai ter perdão, não. Protege, João. Protege, João. Protege que eu vou me relar aqui. Eu tô de bar, mano. Eu tô de bar, de bar. Em bar, de mesa em mesa. Vou tirar aqui essa porra aqui, só pra ver qual que é dessa arma aqui do caralho, ué. Ó lá, ó. Já era. Já era, meu irmão. Snipe americano, bebê. Que é isso? Mas que é brasileiro, no caso. Tem outro vindo aqui, ó. Tá. O cara que tá indo pra ali, ó. Vai, cadê vocês dois, pô? Do outro lado, ó. Não, vocês tão tentando mutar o laço do passareiro aí pra alguém. Vocês tão querendo dizer pra nós. Vocês tão escondendo o jogo. Trás de tio. Ah, é? Que é o João que esse não vai ver, meu. Ó. Ó, o João. É o João Bombom. Zé da Manga. Mano, tem cara pra caralho aqui, velho. Obrigado pelo segmento, viu, gente. Tô começando a encher o jogo, mano. Mano, hoje tá devagar, João. Hoje, mano, tem duas pessoas ainda. Agora a gente tinha nove. Mas já tá tardão, né, cara? Também, mano. É, que ouro. A gente tá saindo da safe, pô. Tem que ir pra safe. É um gênio. Obrigado pelo compartilhamento, viu? E aí, Joatã? Oi, Joatã. Oi, João. Mais cedo no CS 1.6 tinha uma galera boa, mano, lá, velho. Só que eu sou muito ruim, mano. No CS 1.6 eu me fez aí lá. Não, pô. Nós estamos na safe ainda, Fabiano. Mano, ó, meu bebê. É um cheio. Tá indo. Bora lá, velho. Mano, vamos sair da aberto, velho. Na moral, se a gente pegar um cara aqui com o riff aqui, ele acaba com nós. É, bora pra lá. Bora pra lá, bora pra lá, voltear aqui. Bora lá, gente. Como é que você tá, Joatã? Opa, opa, meu bebê. Ô, Tuts, tu notou uma coisa... Tu notou uma coisa estranha, Tuts? O quê? Nas lives, geralmente a galera vê, mas não fala nada, tá ligado? É esquisito isso. Nem tanto, nem tanto, porque eu também já fui assim já. Ande eu fazia live, eu ia na live dos outros. O cara falava, falava, eu nem falava nada. Ficava só telando, olhando ali também. Obrigado pelo like, viu, gente. Tem preguiça. Às vezes não é nem isso. Às vezes o cara gosta de ver, mas não gosta de interagir. Existe, gente. Existe telespectador pra tudo. Eu gosto de interagir. Não, também. Dependendo da live, eu interajo. Tem umas lives que eu gosto mais de olhar. Mas tem umas que eu gosto de interagir, tá ligado? Tem cara de carro aqui, ó. Tem cara de carro aqui. Caralho, que merda, mano. Tem cara de carro andando ali, ó. Mano, tem um cara, ó, pedindo uma coisa aqui, ó. Pedindo uma coisa aqui, ó. O que é que dali? Carro não era aqui dali, ó. Cuidado, pode ser emboscado, pode ser emboscado. Tá aqui, ó. O cara tá por aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ó, já sabe de onde eu tô. Ai, quase. Cuidado aí. Sai daí, sai daí, sai daí, mano. Sai daí, sai daí. Não, não dá merda. Sai daí que eles são play, mano. É, não é bot não, né? Nem se tem bot aqui ainda nessa porra. Não dá bobeira, não. Não dá bobeira, nem sabe de onde eu tô de novo. Aqui, 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 aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, gente. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá ali, ó. Tente-se. Eu sou um cara. Tem muito cara. Tem muito cara. O cara voltou, tá aí embaixo. Nossa, peraí, fresco. Tá aqui o cara Ai, mano, nem tira, véi Ah, mano Não tá mostrando nem o mapa Como é assim, mano? Ah, sim, sim, não tá mostrando o mapa Tá, eu dei um zoom, pera aí, mano Mostrar aqui pra você aqui, meu bebê Se eu mostro, se eu mostro Pronto, meu bebê Pronto, tá aí pra você, bebê Tá com zoom na tela do game, mano É, tô cheio com zoom mesmo, mano Vai ficar mais próximo naquela hora Caraca, essa boneca corre rapidão Tô te tentando ensabuar os caras Calma, calma, calma Calma, cara, tô a lógica Restoring shield A new reaper has arrived Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aí, ó Esse jogou hoje, já tá um jogo, mano Oh, oh lassen Nossa, mano Os caras tem uma movimentação boa, hein, velho Na última partida O maluco lá que me derrubou Ele falou assim, eu vou te matar agora, filha da puta Aí eu falei, não mata não Aí ele matou Aí ele falou assim, valeu, meu fera, tamo junto É só pra se xingar mesmo na hora da play, velho Mas os caras são de boa Os caras são build Não adianta não, pode meter bala aí Ah não, vai lá salvar nós Vai lá salvar nós Não vai dar, ele vai tá na safe ainda Eita, eu vou morrer Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá rapidão Vou morrer, misera Ah, não, mentira, velho Mentira que ficou um Eles deixaram um lá Mano, os caras deixaram um, velho Pra enganar o Toots Fala, David Como é que você tá, meu bebê Ô, Toots Confirma aí, porra Ô, Fabiano Gente, vocês tem que confirmar Senão não dá, velho Tá faltando o Toots E o João confirmar O Zé da Manga O membro da equipe não está pronto Acho que eles estão saindo do João Ô, o João meteu o pé aí, ó E o João saiu, foi Saiu Caiu Tá aqui, ó Pera aí, vou mandar ele pra ele de novo aqui agora Pera aí Ô, 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 Fabiano Eu achei engraçado Sempre fica Esse jogo tá top A otimização dele é boa Tá boa sim, David O jogo tá bom Mas eu ainda não consegui formar 30k Pra comprar um personagem Ah, eu tô quase Tô com 20 mil Vai Gente, tem uma vaga aqui, gente Tem uma vaga sobrando, viu Aqui, ó O João, acho que não vem mais não O Zé da Manga Ah, o João saiu, velho Foi Ah, velho O Zé da Manga O Zé da Manga O Zé da Manga, por que o Zé da Manga? É o meme O Zé da Manga só pode Não tá aceitando O Toots, achei engraçado demais O jeito que o cara te enganou ali, mano Receba 2 Ah, tu quer, né Tome aí, ó Olha que viado Tá em carnavil lá, ô caralho Ah, pade Ah, para vocês Vocês que ficam aqui nesse lobby aqui Vocês têm algum problema com a masculinidade de vocês? É, pô É chamando todo mundo É chamando É chamando Tudo de viado Ah, para vocês sofrerem o bullying na escola? É o que mesmo? Que vocês vêm aqui pra internet Pra estar falando essa besteira, hein? Paraíba do caralho Hein? Hein? Sofreu o bullying? Foi? Tadinho Tadinho Sofreu o bullying na escola Vai, ô vai Sofreu o bullying na escola, né? Sofreu o bullying Ai, meu Deus Véio, esse lobby Odeio, esse lobby tá Esse lobby tá bom demais, velho O cara xinga mesmo, cascada Mano, eu acho Ô, Toots Eu acho muito engraçado, velho Que lobby, mano Véio, dá pra tu se esculhambar E tu não ficar com raiva de ninguém, velho O mais legal é que dá pra denunciar as contas dele, Toots Eu não tenho nem ideia, David De qual que eu vou pegar, mano Provavelmente eu vou pegar o pato, viu Olha o pato, olha o pato aqui, o pato Eu acho, eu acho que vai ser o pato Eu acho, eu acho que vai ser o pato Eu acho, eu acho que vai ser o pato Eu acho que vai ser o pato O meu O meu arraio, 5600G Bando de viado, hein Lá onde ele existe, ele aqui, ô caralho Ixi, maria Olha o valentão da internet aí, ó Ih, é machão, né É machão, né Bando de viado É machão, né Você é bichão mesmo, né Então não sou teu pato Porque tua mãe não tinha troco pra 50, viu Ih, caralho Pô, pô, pô Bora, bora, squad Bora cair, squad Não tenho nem ideia, David Tuts, Tuts, quero ver Tuts Tuts, tu tá perdendo as tretas, Tuts? Ativa essa notificação do chat aí, rapaz Chat de voz aí, rapaz Eu tô escutando, mano, mas parece que eu falo, esses miseráveis não me escutam É porque tu não botou a aproximação Mas tem cara aqui, tem cara aqui Pega aí, pato safado Eu lembrei daquela música também, mas que essa multa tava cantando aí quando... Primeira vez que ouviu o nome do Tuts Ah, é do Ed Lemond Pega aí, Otário É BR, se for BR, deixa eu viver É BR Fala Pega aí, Otário É BR Se for BR, deixa eu viver É BR Fala Ah Não falou nada Vai morrer Ó, tem bar aqui, ó Já peguei uma bar já, mano Eu tô afim de... Opa Tem um cara aqui, ó Tem cara ali, ó Embaixo Mano, precisa de um colete, velho Tô sem colete ainda, velho Coletinho dos irmãos Mano, alguém marca um colete aí, velho Ó, o malucão aqui tá pra... Ó, tem um cara aqui, ó Tem gente falando aí Tem um cara aqui... Tem um cara aqui embaixo da gente Tem um cara aqui, ó É Ah, era que é igual o boss, vou virar um mortal O cara escureceu tudo aqui, mano Não vê nada, cara Ele consegue te ver, você consegue ver ele, hein Aham, mas eu já matei ele já, vagabundo Quase que eu fui Bora lá, bora lá, família Tá em qual patente, Honey? Nem sei, mano Tô em nível... O céu é o limite Tem cara caindo Tá lá O caba ali, ó Tem um caba lá, tem um... Eu vou pegar esse nojento Ô, maluco Você é BR? Vem cá Conversar, falar pra ele Ei, se for BR, eu deixo viver Pode se juntar com a gente, viu? Ó, sem putaria, pô Vem cá, vem Tem... Tem uma x8 aqui, mano Eu quero É BR É BR, deixa viver É BR Deixa eu viver, pô Deixa eu me matar Ó, eu falei, porra Ah, mano O outro tizinho Tem aqui seu... Chegando aí Mano, eu falo pro cara Se for BR eu deixo viver O cara quer... O cara quer me matar, porra Aí assim a favela não vence Só empata, né, tuts? O cara mata mesmo, cara Não, eu falei, pô Que eu ia deixar o cara viver, mano O cara veio com tudo Com lança chama Com diáspo Ai, não quer não, velho A favela não vence Nem respondeu Mas era BR Era BR, mano Só não sei se tava com aproximação de chat, né Também, né Será que aqui tem gringo, mano, também? Tem muito, velho Mano, esse jogo não tem Não tem, velho Esse jogo... É... É coisa, mano Como é que eu vou dizer? É... Vou rolar Tá, tá, tá Porra Eita, porra Oxi Esqueci esses cara aí Tentar... Dar uma volta ali Tentar... Tentar tranquear eles Mano, será? Vem cá. Ah, mentira. Os dois atiram nele, cara. Mas que cara, velho? Mentira. Mentira, mano. Véio. Mãe cachorra. Mãe cachorra do caralho. Filha da puta. Meu Deus, homem da boca suja do caralho. Tá com a rola? Tá com a rola. Ixi, lá ele, ó. Ixi. Ah, que idade. Ixi, já era. Nem diante que aí. Nem diante que aí, nem caí. Ô, Tuts. O cara tava com a rola na boca e falou, a rola do teu pai, hein? Lá ele, ó. Eu acho que ele não queria falar isso, não, velho. Não é possível, mano. Que merda, mano. Não, não é possível, velho. Era só um vacilão, né? Não era possível, mano. Acho que ele se empolgou na hora de não saber o que dizer e... Morri, hein? Ah, mano, seu pai. Ai, ai. Ei, velho. Não quero treta não, mano. Sai daqui, pô. Não quero não aqui, mano. Mano, não quero confusão não, viu, maluco? Vai pra lá não, mano. Vai morrer. Ah, fazer o que? Eu tô único vivo. Eu vou tentar o impossível agora aqui. Não, é tu que tá jogando ou é tu? É. É só onde que tô vivo mesmo. Eu vou tentar aqui. Eu tô indo nessa caixa aí, ó. Eita. Fica de boa, fica de boa. É, dois aqui. Nossa, são três. Ai, não dá pra ele de bota, tá legal? Ai, sabe isso. Ai. Boa, boa. Finaliza, finaliza, finaliza. Finalizado. Ai, ai. Ai, tá jogando. Tá jogando tranquilão. Ah, mano, cadê? Ah, velho. Tinha muito, tinha muito, velho. Tô diamante jogando mal. Ah, então tá bom. Tá diamante jogando mal. Ah, pai, velho. Aquele cara. Aquele cara era, ó. Nossa senhora, mano. Velho, eu não tô, mano, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro aqui nessa porra, não, velho. Cadê, David? Como é que é o teu, meu bebê? David, fala o teu aí, David. Fala o teu aí pra nós, meu bebê. Henrique Andrade. Obrigado pela presença, viu? Ô, Nessa, Rani. Boa live aí e boa esplay. Obrigado, viu, Jotão. Obrigado pela presença de sempre, tá, meu bebê? Não tinha pitch na época dela. Bora, Bill. Fala pra nós, David. Fala pra nós, David. O povo quer saber, bebê. Jonathan Batista, obrigado pela presença, viu? David Doca. David Santana. Tu já... Como é que é o teu nome? Como é que tá o teu nome aqui, meu bebê? SX. Cadê, porra? Cadê esse SX? Ah, mas tu não vai jogar agora não? Tu não tá ou não? Caraca, velho. O tanto de... Mano, o tanto de que eu tenho, velho, aqui, pô. Não, mano. Eu adicionei, certeza. Certeza, certeza. Você me aceitou também aí? Fala pra mim. Fala pra mim, bebê. O anumeraçãozinho. Fala, fala, fala pro pai. Fala, fala. Tem jogo pro homem aí? De marca, madrugue. Tem. Esse jogo aqui, pô, velho. Esse jogo aqui tá massa, mano. Tá a última geração, bebê. Tá a última geração, bebê. Entra aí, dentro. Entra aí. Na próxima tu vem. Ô, Tucci. Dá pra tu confirmar aí pra nós, meu bebê? Ah, perdão, perdão, perdão. Hum. O celular aqui, mano. Hum, hum. O celular, mano? Vendo pornografia, né? Acabei de fechar a live no Ezera. Como é que cê tá aqui, lê? Esse jogo foi editado... Mano. Lá, ó. Bata na boca. Quebra seus dedos, viu? Porque o jogo tá bom sim. O jogo tá bom sim, viu, Diandro? Bom sim, madrugue. Cala a boca aí, lô. E, meu irmão. Se tu não quer ouvir ninguém... Moleque, sua mãe é da galera. Moleque, sua mãe é da galera. Cala a boca, churitão. Vai tomar no cu. Fala aí, ô, bando de lerdão. Meu pai, pula maluco na minha frente. Tudo é você, cara. Pirei, minha cachorra, aquela boca, o bastardo. Caralho. Caralho. Tomei a banho de demolição, seu filho da puta. Caralho, velho. O cara precisa do psicólogo aí, hein? Esse doido aí, hein, gente? Cuidado com esse doido aí, viu? Cuidado com esse doido aí, viu? A mãe dele... A mãe dele tá filmando o comido dele. Ô, Madrigo, tu tá vendo isso, não, Madrigo? Olha como o jogo tá bom. Tomara que esse jogo nunca coloque um filtro. Se esse jogo colocar um filtro, mano, o que vai ter de gente sendo banido desse jogo... Eu vou fixar aqui, tá, David? Pra me colocar aqui, velho. Mano, cara, eu me amarro, velho. Quando os caras começam a xingar, falar da mãe do outro, bicho. É confusão. Meu irmão, se tivesse uma tela pra abrir pra dar um murro no outro outro, o cara tá lá na outra tela, acho que tinha gente que apertava a tela e dava ali. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou o cara que mora no RJ e sou web racista. Fico chamando os outros de preto. Preto e a cabeça da minha pique entrando nisso. Ai, seu viado. Cala a boca, seu rapo. Cala a boca, seu rapo. Para de chorar, mano. Sua mãe da galera, moleque. Sua mãe da galera. Meu Deus do céu, velho. O cara tá chorando, negócio de racismo. É, aqui tá sério, não sai desse doido aí, não, velho. Se não, vamos cair aonde, hein, velho. Nem aqui não, porra. Ê! Segura aí, meu irmão. Eita, porra, ele quer cair na morte. Não me mata não, porra. Sai fora. Ei, sai fora, Nazarento. Ele não é... VK, protege aqui, porra. Ah, vou morrer. Vou morrer. Esse coto tá tentando me matar aqui. Não mata não, porra. Sou pai de família, mata não, pera aí. Mata não. Vem não, meu. Pelo amor de Deus, se for BR, pelo amor de Deus, tenha piedade. Vamos te ajudar aqui. Não pode vir, bando de otário, agora. Tô pronto. Pronto, fiquei desumilde já de novo. Bora lá, gente, bora lá, gente. É a melhor parte. É. O Vincenário é um gênio. Um novo reaper has arrived. Tô tuts. Vem me ajudar, misera Pega aí, otário Já era, otário Chama teu amigo pra cá, vem É BR? Se for BR, eu deixo teu amigo vir Eita, eita, fata de mata não Ixi, nem amigo não Amigo não mata o outro não Sai fora Eu pensava que os caras eram amigos Os caras estavam se matando também Ah, não é, né Aí, nesse lugar não tem amizade Mano Será que tem fogo amigo nessa porra, velho? Não é possível Caralho, positividade Eu vou ativar a furtividade aqui, velho Tem um cara aqui, caindo aqui comigo, aqui, ó Tem um corno aqui Ah, tô vendo tutti, tô vendo tutti, ó Eita, porra Vocês são covardes, hein Vocês caem no canto tranquilo, né Vocês querem ser fazendeiro, hein, caindo aqui? Ah, fazer... Boneta de vaca É, tá, tô vendo aqui Cuida boa do caralho aqui, meu irmão Eu quero essa mira aí, hein, velho Aqui é a calda vitória, porra Uhum Calda vitória Que porra é essa? Caralho Aí, ó Amei, tá precisando, irmão Pô, velho Pô, velho, não ganhamos um ainda hoje, hein, velho Tem que ganhar agora Mano, deixa eu ver Cara, nós estamos no meio da cal, velho Mas vamos pegar a posição, vamos Bora jogar cedo Mas já era, tá Só nós três agora, velho Porque o... O... O brother lá já... Já mamou Cara, deixa eu ver aqui se eu acho uma mira, mano, pra minha cara Vocês acharem uma doze aí mesmo Uma doze? É arma... Tem uma gerador aqui, mano Gerador é boa também Ah, eu quero Eu prefiro uma AK Só que a minha AK tá sem mira Então eu tô fudido Ah, não alcanço lá Que medo Ah, não dá pra alcançar Não, acho que esse daqui não é doze Bora, bora, família Ah, não tem nada Ô, Tuts, tu tá pra onde, Tuts? Fica aqui comigo, Fabianinho Fica, nós estamos com saudade de tu Ah, vocês estão indo lá pro outro lado, lá Não, nós estamos aqui Nós estamos no mesmo cantinho Guardadinho pra Jesus Pra quando vier um inimigo Nós tá compacto Ele tá meio triste Ele é atrás de um amigo Ah, tá Ele pegou pedra em casa da mulher A mulher xingou Falou que não quer mal É, eu também tô achando, mano Alguma coisa aconteceu Não ache não Esse seu achismo me deixa incomodado Não ache não Eita desgama Mano, 24 coisinhas desse daí Que a gente coleta Desses trequinhos, ó A gente deixa totalmente upado O colete fica full, hein Tô pegando, cara Até Deixar o colete vermelho Bora lotear aqui, mano Eu tô loteando aqui Tudo, velho Tô deixando passar nada Já acabou tudo aí, mano Já loteei tudo aí Pois é, né Seu nó cego Não, pera aí, pô Pera aí, pera aí Não, vocês estão de puta Opa Vocês estão de puta Comigo Vocês se afastaram pra caralho Nem me falaram que estavam andando Não falei, pô Não Falou não Falei, eu tô vindo pra cá Pra cá? Onde? Onde? Eu tô no mesmo cantinho Eu nem vi você Não, falei assim Eu falei bem assim, cara Opa, eu quero sair, hein Eu preciso de sair, hein Pra minha cá, hein Tô chegando aí, meu bebê Estou aqui, tô pertinho, bebê Não, já, pode voltar Tô pertinho, tô aqui, ó Tô na visão Tô de carro, viu Aqui tem uma barra Eu quero essa Minha, meu colete tá quase full Bem pouco Ainda falta, ainda, véi É, essa daqui é a cauda da vitória mesmo A cauda da vitória Ó, tem cara indo no dropper, eu acho, ó Ó, carro lá Ah, tô vendo o carro Bora pegar eles na extraída aqui Calma Deixa eu chegar junto Ó, bora Ué, vocês estão vendo que droga Caralho, tá tomando dano assim, mano Nossa, recua, recua, recua Recua Tô dando muito dano, mano Recua, recua, eu queria moiado Reloadando Calma Olha aí Já era Quase Nossa Já tô aqui, cõe, cõe, cõe Cão Ah, o cara já sabe Pegou os carros Tenta pegar os carros Pô, o cara tá de, tá de, tá de, tá de, explosivo, que que ele tá, mano Tá de, rinoceronte, mano Rinoceronte que ele tá, mano Pô, a empresa tava tomando dano pra caraca, mano Adiós, atárois Opa Morri Sai fora, meu irmão Passa a merda, vá O cara mandou tomar no tobo aqui Ele quer que eu fique lá pra morrer, ó Ele pensa que eu sou otário, é Aquele bagulho dele roubado lá, ninguém é louco de ficar lá Ah, mano, mentira O cara pensa que eu sou otário, ó Eu quero apostar que eu acho que eu consigo, eu não sei se dá tempo, mas consigo salvar lá, é, 95 Quando bate os segundos ali, não dá tempo, não dá mais pra salvar? Dá não, mas se bate os segundos já era Se bate os segundos já 85 segundos, eu acho, né Talvez dá, talvez não Não, o que acontece? Tá vendo aquele negócio ali, aquele negócio ali girando ali? Ah, tá caindo ali, ó Aham Então, quando eu bater no final lá, é pior Mano, as sombras nesse jogo é muito top, né, véi? Tô marcando o drop ali As sombras é bem feitinho, véi, aqui nessa porra, mano Não dá nem pra criar essa porra aqui, é de jogo de selo lá, véi Opa Nem adianta entrar em escar, mano Os caras tão todos, né? Nem adianta os cartão lá Nossa, já... o cara acertou eu, véi? Você viu isso? Mano, vocês estão sabendo que tem errado? Tem hack também, véi, joo Tô sabendo, véi Fica... fica ligeiro nisso aí também, porque... Tem hack de dano, tem... Caraca, mano, o cara tem um tirão em mim, véi Vamos ter que arrodear aí, hein, tuts Vamos, aham Tem hack de dano, tem hack de correr agora também Ah, me fudi, véi Não, os caras fazendo live na cara de pau, mano Jogando hack com mais de... várias pessoas assistindo, tá ligado? Mano, eu fico puto com isso Esse... Só tem aqueles caras, né? Não, tem... tem mais, pô, ó Tem sete vivo, dois... tem um ainda de outro time ainda, mano Olha lá, ó Agora já era, agora é os caras contra nós Agora é x1, mano X... é 4... 4 contra 2 agora, né? Nem x1 Olha, e o Tuts tá correndo mais que o caralho, meu irmão Tuts, vem pra cá, Tuts Eu queria entender como ele tá conseguindo correr assim tão rápido Não é isso, ele não quer nem que a gente tenha uma chance Vamos subir em cima de uma árvore, sei lá, véi De uma montanha, de uma árvore, ó Nem dá, eu acho Já tô vendo o cara lá, marcando, ó Atirou, ó Ah, roubado, mano Ele tem esse bagulho aí, mano Tá tomando na cabeça Deu bem, será, ou... Não deu bem, né? Não, tudo deu... 188 no Caio Nossa, tô me... Caralho, isso aí é hack, mano Isso aí é hack, mano Isso aí é hack, é hack Isso aí é hack, hein Ah, mentira Isso aí é hack Ô, Caio Que porra foi essa, hein, Caio? Que tu fez, Caio? Ah, véi Mano, o bicho O cara veio por cima ali, véi E eu já peguei hack nesse jogo também Pois é, mano No Tic Tac Hoje tinha um hack fazendo... Mano, todo... Cara, todo canto tem, David Infelizmente, mano Infelizmente Vem, David Vem jogar, David Ah, mano Vem, o cara veio por cima com o carro, mano Não sei nem como é que ele fez isso, véi Na moral, mano Vai de não, bebê? Ok Vem, David E aí, David? Tá dando pra ouvir, bebê? Liga o microfone Mano, se não tiver, viado Ô... Ô, Fabiano Agora eu fiquei em casa Esquietado, mano Como é que esse cara fez isso, véi? Beio Bebezudo Jogar sério, gente Isso Hendo Sejam Sejam Alt государ Tinha áficos eu 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 não sei o que que esse cara o 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 a a a a a uma mirinha vamo lá o mirinha pra ele e também tô sem mira hein velho o pega esse carro aí pra nós por favor vem aqui o 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